olha a coisa mais linda, os pés de macaxeira roçado lindo, ainda vai limpar mais para plantar mais aqui de lado é as canas, olha e aí os milhos gente, como estão lindos os milhos que eu mostrei a gente plantando e depois, olha esse que já foi mais novo olha isso que coisa mais linda de lá de cima até aqui olha, tão lindo, olha os pássaros por ali cantando já está botando coisa, olha ali também estão pequenininhos, ainda que tinha plantor aqui as roças, olha aqui as canas, olha o pé de manga que estava cheio que eu gravei o vídeo de partura de manga, tem algumas perdidas aqui, olha está lindo esse milho, lindo demais olha olha isso meus pássaros cantando, vamos lá, olha que coisa mais linda, olha já tem milho está vendo, olha que linda daqui uns dias está com milho para a gente comer por aí assado cozinhado olha olha eu procuro eu procuro na senhora e tia está lá dentro já no dente já no dente vou de casca no cana por ali com o dente mesmo daqui a pouco, deixa aí olha é, a tia trouxe faca facão, faca poxa não sei nem por onde tia está sei que tia, olha é, daqui a pouco eu vou para aí olha, coisa mais linda, olha olha não, nem fui lá aquele de lá, dali é então, de lá atrás vou ver olha, coisa mais linda daqui a pouco eu vou ver lá olha, a abelhinha fica aqui olha acho que ela quem né, natureza de Deus fica tirando tudinho por causa das espiguinhas bonitinhas eu vou ali ver se tem quiabo no pé de quiabo que tia falou olha coisa mais linda até lá embaixo olha foi tio olha foi tio que pegou as manguinhas para levar para os boi quando for toda vez a gente passa e eles ficam, olha coisa mais linda vamos lá, olha vamos ver o pé de quiabo a gente plantou, foi o vídeo mostrando tudo novinho agora estão tudo lindo, grande assim, olha olha, coisa mais linda olha pede quiabo vamos lá ver, olha olha coisa mais linda por isso que tio Dinho, cada coisa bota três quatro, olha olha, vem cantando com esses negocinhos de boneca olha e assim gente, é muito bom é uma benção né, você ter terra para plantar olha pede quiabo tem ainda não tia esse é o pé de quiabo mas tem outros por aí ainda tem uns dias tem quiabo não eu acho que ele está botando agora as florzinhas aqui ó é atente achei agora pequenininho achei tá pequeno olha que lindo olha que lindo tá vendo gente é uma benção é uma benção aí aqui também tá botando por aqui também olha é quiabo olha e é isso gente é uma benção viu a gente tem terra para plantar olha, milho daqui até lá longe vendo e é isso, graças a Deus temos quiabo a gente não comprou mais semente de quiabo uma xixi um bocado de coisa olha para plantar tia e tio deu um pedaço de terra para plantar para a gente mesmo o que a gente quisesse aí ele comprou coisa olha coisa mais linda comprou para plantar e gente é isso, se vocês quiserem a gente plantar alguma coisa que vocês tenham por aí semente diferente aí queira mandar para nosso para a gente para a gente plantar mostrar plantando crescendo colhendo e tudo entre em contato pelo instagram que é arroba princesinha andelife de jesus vou deixar aqui na descrição do vídeo arroba princesinha andelife de ai jesus não é de não só de jesus mas vou deixar aqui na descrição do vídeo e ai vocês quiserem mandar alguma semente alguma coisa eu vou entre em contato pelo instagram que eu mando entre em contato conosco e vocês vê como envia certo a gente mostra plantando mostra depois crescendo mostra colhendo olha a cana de tia olha ai aqui tudinho ai ta lindo demais ai eu pedi que ta botando também por isso que tia bota 3 4 quando nasce ta vendo coisa mais linda e olha a macaxeira como ta linda olha aqui e até lá também olha aqui as canas de tia ele planta aqui e também tem outro pedaço lá em cima que é dele que é uma parcela de terra bem grande só de cana ai ta plantando milho aqui e ta limpando ali que ta plantando macaxeira ali naquele lugar onde ta limpo que eu vou mostrar também pra vocês depois aqui foi milho ai junho ta lá vou chegar mais perto olha lá longe limpando um pedaço que tio deu pra gente lá do outro lado depois da macaxeira ai eu vou mostrar pra vocês tá vendo como ta lindo olha essa é a nossa plantação de milho que ta linda uma benção graças a Deus e tio ainda vai plantar mais talvez até pra vender comer vender né se não me diz jesus junho também comprou um pacotinho de milho pra plantar então ai se você quiser tiver alguma semente quiser nos enviar entre em contato pelo instagram arroba onelife de jesus e fale conosco que eu falo como vocês nos enviar certo semente do que vocês quiserem ai a gente mostra tudinho pra vocês e eu vou mostrar ali agora pra vocês certo vamos lá ó ai aqui é de tio aquele pedaço que junho ta limpando lá tio deu pra gente ai dai até pra lá acho que até ali onde tem uma cerca ai junho pode limpar e plantar aquelas bananeiras ali aqui é de tio também ai planto lá pra cima cadê tem um pedaço de terra que é só cana onde tio já vendeu as canas olha os milhos lá cadê pera ai porque ta olha os milhos lá ai aqui ta as macaxeiras e ali a gente vai limpar pra plantar pra gente mesmo em nome de jesus e é isso gente Deus abençoe a todos em nome de jesus sejam bem vindos se inscreva no canal compartilhe e deixe seu like tchau beijo do coração beijinho da gaziele muam 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 muam